Olá, eu sou Annelise, tenho 60 anos e moro na cidade de Lambari, Minas Gerais. Me desculpe minha boca torta, é que eu estou com uma afta horrível, mas eu não podia deixar de fazer o meu vídeo também. Aos 4 anos de idade, eu comecei a usar o óculos por causa de uma miopia muito forte, que chegou a 9 graus. Eu tive catarata, operei há 12 anos. Depois de um ano, eu tive descolamento de retina e disso restou a blefarite, uma sensibilidade horrível à luz e moscas volantes. Eu fui a vários médicos e eles me disseram que não teria mais jeito. Mas graças a Deus, eu encontrei a doutora Tatiana, fiz uma semana de curso gratuito e logo me inscrevi na nona turma Olhos de Águia. Esse curso está realmente modificando a minha vida. Apesar de eu não ter postado nada ainda na comunidade, eu acompanhei todas as 6 aulas, eu fiz a minha relação de exercícios, estou fazendo todos os dias. Eu acordo, me arrumo, vou para o sol, faço um relaxamento, faço as minhas orações, todos os meus exercícios e realmente, graças a Deus, eu já consegui não ter mais essa sensibilidade. Eu tinha óculos em todas as minhas bolsas, no carro e se eu saísse e me lembrasse de que tinha esquecido do óculos, eu tinha que voltar para casa para pegar os meus óculos. E graças a Deus, essa é uma grande vitória que eu já alcancei, não preciso mais, não sou dependente desses óculos. E o meu porquê de estar aqui nesse curso é realmente conseguir dirigir na estrada sem o meu óculos, que hoje eu tenho miopia, estou com 3 graus e meio de miopia. E eu preciso reduzir essa miopia, porque esse meu porquê eu vou conseguir, se Deus quiser. Eu já me livrei das moscas volantes, dessa sensibilidade horrorosa à claridade. E eu também quero tirar essa certificação de educadores visuais para poder ajudar muitas pessoas que, como eu, precisam e muito mais do que eu até. Eu agradeço a Deus pela vida da doutora Tatiana e peço que ele me ajude, me fortaleça para que eu tenha realmente condições de brigar com os meus vilões todos os dias, que são muitos, mas até aqui eu tenho conseguido, fora a esses vilões. E assim eu vou conseguir cumprir essa missão de resgatar também outras pessoas. Que assim seja.